Eu tenho uma pergunta aqui do Pablo, que ele fala assim, como vocês veem a relação entre a criatividade e o fracasso? Existe um papel importante que o fracasso desempenha na jornada criativa de cada um de vocês? Pô, legal essa pergunta, hein? Muito. Uma coisa que me vem sobre isso é que, nos cursos de criatividade, no começo, focava-se muito, eu focava muito em técnicas para geração de ideias, ideias, ideação, ideação, gerar ideias, abrir possibilidades e tal. E com o tempo, muitos alunos, uma grande massa, comecei a conhecer as pessoas nos eventos, eu comecei a descobrir que o gargalo não era criar as ideias, o gargalo era os aspectos mais emocionais de lidar com o desconhecido. Porque, por definição, se é algo novo, vai se pisar no território novo. E as pessoas, muitas vezes, não tinham horas de relacionamento com o desconhecido. Porque, como eu falei até, na hora de brincar, brinca direito, meu filho, deixa de invenção. Ou seja, não vai ter espaço para adentrar o desconhecido, que seria brincar de um jeito novo, brincar com o que não é brinquedo. Forçar o erro. E aí vem essa questão do erro, né? Porque se você não tem uma boa relação com o desconhecido, com o imprevisível, e, consequentemente, com o possível erro, você, uma hora, começa a nem sequer mais gerar a ideação. Porque sabe que lá na frente você vai dar a meia volta, na hora de se deparar com o novo, aí cai na caixa do eu não sou criativo. Eu não consigo gerar ideias. Na verdade, você já cansou de gerar ideias e lá na frente, quando chegar o novo, tu não está com a infraestrutura emocional, pode-se dizer assim, não está bem para poder lidar com o novo, aí tu inventa uma conversa mole para si mesmo, dá meia volta e uma hora decreta. Não é para mim criatividade, porque eu sou... Você está condicionado a querer sempre o acerto, né? E para você ser criativo, para você ir além, você tem que passar pelo fracasso. Como a gente, no palco, quando você vai fazer uma piada nova, você tem um grande risco de que ninguém ria. E tem gente que fica com tanto medo disso, que fica só fazendo as piadas que dão certo. Porque é um estímulo muito bom. Você faz a piada e tem aquela risada forte. Você faz a piada e tem aquele aplauso. O duro é você fazer uma piada que você não tem noção de qual vai ser o resultado e o resultado é pior do que uma vaia, é a indiferença. E você fala, cara, eu nem tive resultado ruim. As pessoas simplesmente não reagiram. E você tem que voltar em casa, reescrever e tentar melhorar aquela piada. E tem muita gente, você sabe, na comédia, que fica com tanto medo de fazer isso, que faz seus 15 minutos, que faz seus 20 minutos, que faz sua meia hora, ou até uma hora de show e vai fazer isso a vida inteira. Pode falar uma coisinha? É uma coisinha que eu diria que talvez seja um pouco controversa. Olha só, eu acho que a gente pode pensar o fracasso... O feijão embaixo do arroz. É, o feijão, isso aqui é quase o feijão embaixo do arroz. O que você está dizendo, portanto, é que o fracasso, ele é parte importante da criatividade. Pois eu vou dizer que eu acho que é o contrário. Eu acho que na vida da maior parte das pessoas, é como você estava colocando. O cara tem o medo do fracasso e criatividade fora da profissão. A criatividade na vida das pessoas é meio uma brincadeira. É tipo você receber feedback negativo na brincadeira. Vamos brincar de queimada, aí você põe rumo ao time, aí chega aquele outro cara e fala, vamos chutar bola, bola é muito legal, dane-se sua queimada. E aí aquilo dá uma murchada. Eu acho que tem o fracasso para fora e o fracasso para dentro. Mas a pessoa que fica incorporando muito fracasso, aí ela fica com medo de ser criativo na média, não é o profissional. Eu acho que eu concordo inteiramente que quando você vai para o domínio do profissional, é que nem no mundo das empresas. Um primeiro, qual é o paradigma número um no Vale do Silício? Fail fast. Então quebra logo e vai... Mas é diferente na vida da maior parte das pessoas que nunca tiveram uma aspiração primariamente criativa. E aí o lance é, elas vêm de um passado em que às vezes a brincadeira... Elas não pareciam tão divertidas na brincadeira do ponto de vista delas. E esse fracassinho, esse medinho de não ser tão legal na sua atividade criativa que acaba dando uma limitada. Então é uma... Tudo para dizer o quê? Que eu acho que há uma repressão emergente de um histórico e sobretudo de um medo de fracasso que é onde a criatividade morre. Eu não sei se eu entendi direito. A maior parte das pessoas sem ter um uso profissional... Eu posso explicar? O criativo profissional precisa do fracasso. É fundamental para o seu processo de transformação. A pessoa comum nunca chega ao objeto criativo, não costuma chegar, porque não é parte do métier do seu core business. E justamente tem medo da atividade criativa por causa do fracasso. Então para essa pessoa, fracassos, feedbacks, negativos, não ajudam em nada. O cara sobe lá para contar uma coisa... Vai limitar essa pessoa para nunca mais subir de novo. É. Vira um trauma, né? É. A mesma água. Só para completar, porque o artista é forçado a falhar. O atleta de alta performance, ele sabe que a maior chance é ele não chegar em primeiro. É. Mas quando você chega em primeiro, vale todos os fracassos que você teve. Quando você escreve uma obra que ela é lembrada, vale todos os fracassos que ele teve. E para a pessoa comum, ele não tem essa noção, porque é o dia a dia dela. Exatamente, porque ele não está trabalhando nessa série. É um fenômeno discreto, não um fenômeno contínuo. É isso que diferencia as duas coisas. E aí é uma merda. Eu fico imaginando você, eu achei fascinante o jeito que você contou o negócio, porque eu acho que é isso. No fundo, se você tira esse lance do fracasso da pessoa, o fracasso dela própria, dela se vendo no fracasso, aí de repente ela fica criativa mesmo, porque não é, a ideia tem tanta por aí, para você capturar e chamar de sua, depois você esquecer a autoria original, que está tudo bem. É que as pessoas são viciadas em ter feedback positivo. Então, quando eu era professor de desenho, por exemplo, fui professor durante 20 anos, quando você pede para a pessoa desenhar o que você quiser, a pessoa trava. Ela trava. E se você não quiser que é legal... É, porque se você fala desenha isso exatamente assim, tem um modelo lá na frente, ela desenha. Quando você fala para ela, você pode desenhar o que quiser, e aí ela fala, mas isso em como? Precisa ser orientada. É, precisa ser orientada. É uma trava realmente para algumas pessoas. Sobre o lance do trauma, eu gosto daquela frase, a mesma água quente que endurece o ovo, amolece a batata. Ah, que legal. Então, o artista... Muito boa essa frase, cara. O artista, ele sabe que, putz, eu preciso tomar algumas pancadas aqui. No ambiente criativo, é até um desafio. Você... Fail fast. Você... R agora, barato, simples. Para não falhar lá na frente. E aí, geralmente, começa assim, né? Desculpem se eu falar alguma bobagem aqui, é só um brainstorming. Estou falando um monte de groselha aqui, vocês aproveitem o que vocês quiserem. Então, cria esse ambiente de errar coletivo, né? É. E está tudo bem. Só que agora, no meu ponto de vista sobre fracasso, é quando você cria uma expectativa pública e não atende a essa expectativa. Porque eu não acredito em feedback positivo ou negativo, eu não acredito em certo e errado. Eu acredito em resultado. Você teve um resultado esperado, você alcançou um resultado muito abaixo do que você esperava. Errado é roubar os outros, mano. Agora, pensei uma coisa e não consegui atingir o meu objetivo. Esses dias eu fui impactado por um vídeo do Fausto, que faz o Beat Venceu. Sim. O Jorginho. Já vim aqui. E aí, ele falou de uma conversa dele com o Defante. Pô, estou meio... Não sei se vocês foram impactados com esse short. Ele falou assim, cara, estou fazendo uma porrada de coisas, tal, não sei o que lá. E o Defante falou assim para ele, cara, se ficar ruim, ninguém vai assistir, só isso. É tão libertador você não ser cobrado com um hitmaker. Essa é uma grande frase. Puta verdade. E assim, do nosso lado de, ó, eu me vendo como um hitmaker, eu faço hit em qualquer mercado, não sei o que, não sei o que lá, tenho uma expectativa de, se é o número 3, você dançou, velho. E aí, eu comecei a tentar equilibrar isso, o que que é sucesso, o que que é alcance de pessoas versus em qual canal que eu vou distribuir a minha arte. Em qual canal que eu vou vender a minha arte. Se eu vender a minha arte numa galeria, aqui no, sei lá, na Vila Madalena, vai ter um alcance. Se eu colocar no Masp, vai ter um outro alcance. Se eu colocar no Luri, vai ter um outro alcance. Assim como o conteúdo audiovisual também. Por onde eu vou distribuir a minha arte? Se eu for o número 1 da plataforma número 1000, alcancei menos pessoas. É um sucesso ou um fracasso? Eu sou o número 1. Mas a plataforma que não tem market é. Agora, se eu for o número 1, o número 2 da plataforma número 1, eu vou alcançar mais pessoas. Agora, você é avaliado por ser o número 1? Ou você é avaliado por fazer projetos que também fazem sentido? Então, é um outro desafio que não é exatamente o que o Murilo sempre traz aqui da verdade dele sobre a espiritualidade, como ele quer conectar essas pessoas de um jeito mega leve, a experiência dele começando na comédia, passando pelo ambiente corporativo e agora do conhecimento humano. Olhando pelo outro ponto de vista de mercado, onde eu sou avaliado, se eu fizer a série número 2, eu dancei, velho. Vários projetos que eu falo assim, hum, esse aqui tá bom, mas não é um hit. Eu já ouvi muito isso. Cara, esse aqui é bom, mas esse aqui é entre safra. Tá, mas como assim entre safra? Ah, porque aí no ponto de vista mercadológico e criatividade. Uma série que você gosta pra caramba vai demorar um ano e meio, dois anos pra sair uma temporada pra outra. Um filme que você gosta pra caramba vai demorar dois anos, três anos pra sair de um volume pro outro. Você precisa manter o usuário ativo pagando a mensalidade. Então não dá pra fazer tanto hit assim. O dinheiro não sabe tudo. Você pega a AT&T, que comprou a HBO, falou assim, quanto que custa um Game of Thrones? Ah, custa 500 milhões de dólares. Me vê 10 Game of Thrones. Não é assim, né? O dinheiro não sabe tudo. Então, hum, calma aí. Essa expressão aí é genial. A tese da economia criativa. Cara, que expressão legal. O mercado financeiro olhando para hum, quem salvou a saúde mental do planeta durante a pandemia foram as propriedades intelectuais. Sim. Então compra tudo de propriedade intelectual e começa a botar mais dinheiro do que o mercado estava maduro para receber de investimento. Aí compra, compra, compra. Me dá 10 Game of Thrones. Me dá 4 Stranger Things. Aí vem, para o Brasil, Netflix, Prime Video, Paramount, Warner Discovery, enfim, uma porrada de canal querendo comprar projeto audiovisual. O dinheiro está na mesa. Mas a gente não tem nem mão de obra técnica nem artística para atender toda essa demanda econômica de investimento que a gente está recebendo de fora aqui num território que é mega rico criativamente. As nossas canções conseguem viajar o mundo todo. Os maiores prêmios de criatividade do mundo. Principalmente em especial de propaganda. O Brasil lidera para caramba. Então assim, o Brasil é um ambiente muito criativo. Só que a gente hoje não consegue atender toda essa demanda. Então eu fico... Opa, calma aí. Nessa... Entre o Stranger Things 1 e 2, entre o La Casa de Papel 1 e 2, entre o Round 6 1 e 2, quem é que vai entregar séries no meio do caminho? Qual o conteúdo que eu vou colocar ali no meio do caminho? Porque falando sobre economia criativa, tem que manter o usuário ativo. É. A gente, só para pontuar o que a gente está falando sobre fracasso e sucesso, eu também não acredito que a gente aprenda mais com fracasso do que com sucesso. O sucesso ensina muito mais a gente do que o fracasso. Faz parte de ter fracasso. Mas depois que você atinge um, dois, três, quatro sucessos, você fica muito mais tranquilo de tentar uma coisa nova. Porque você sabe, mais ou menos, o Murilo deu o exemplo da carreira dele, mas eu, tendo sucesso no quadrinhos, publicando nos Estados Unidos, depois tendo sucesso com o Mundo Canibal, uma coisa de animação cômica, depois tendo sucesso no stand-up, colocando especial no Netflix, não sei o quê, tendo sucesso aqui, vai dando uma casca para você de que, pô, eu tenho amigos, eu tenho formatos, eu tenho ideias que não vai ser tão difícil eu numa carreira totalmente nova usar tudo que eu tenho, os amigos que eu conquistei, a fanbase que eu conquistei e mexer ela para outro lugar. É muito mais fácil. Então, às vezes as pessoas vão nessa de, pô, você tem que ter muito fracasso porque você aprende com eles, claro, você aprende, mas quando você acerta na cabeça em algumas coisas, isso te dá uma vantagem em relação de uma coisa nova muito grande, não sei se você concorda com isso. Eu concordo também. Você vai ser resumido ao seu último sucesso. Exato. Tanto que quem assiste aqui fala, pô, você também fazia comédia? Você desenhava? Você fez carta para Magic? Você fez X-Men? Você foi professor? A pessoa, ela não é obrigada a saber toda a sua história. Mas eu sei em cada momento as pessoas que eu atingia. E quando eu mudei de desenhista para animador, eu falo, pô, mas você era bom em desenhista de quadrinhos? Por isso você era bom nisso. Por que você foi tentar fazer isso? Isso revela a idade do cara que conhece a tua história, né? Isso. Como você fez aquele trabalho, eu falo, não, 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 não fala que você era criança. Não fala que você era criança, mano. Eu era criança e assistia o Mundo Canibal. Eu sei, eu escuto isso. Então, por exemplo, lá comigo, Kondzilla, dependendo da idade, é pessoa física, depois é pessoa jurídica, depois é pessoa física de novo. Então, ah, Kondzilla era o cara que dirigia os clipes do Guimê. Kondzilla era a empresa que fazia agenciamento de quer vinho, o que quer, não sei o que, não sei o que lá. O canal do YouTube. É uma empresa. Ah, Kondzilla foi o cara que fez sintonia. Então, dependendo da idade, tem... Mas é legal isso. É gostoso pra caramba, né? É legal de o pessoal te lembrar pela última coisa. Dá uma sensação de que você está sendo relevante nessa nova coisa que você está fazendo, né? Porque senão o cara sempre ia te lembrar. Pô, mas eu lembro você daquele outro trabalho, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra todos vocês aqui. Ah, tá todo... Eu fui jurado do Festival de Cannes no ano passado. Pô, legal. Tive que julgar 156 peças publicitárias. E assim, tem o filme de dois minutos e tem a descrição da defesa do filme. Como criou, qual que foi a estratégia, quanto deu de resultado econômico, quantas pessoas impactou, enfim. Quase todas as defesas eram nossa marca tem 100 anos, precisávamos nos conectar com a geração Z. Olha. Cara, isso aí tá meio comum, assim. E tá todo mundo nessa busca. E a gente vê que vários estudos dizem que o ser humano que vai viver mais do que 100 anos, a geração que vai viver mais do que 100 anos já nasceu. É. Enfim, a medicina evoluindo pra caramba. E o Brasil, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas tem um ano exato onde a maioria da população vai ter mais do que 50 anos e quem tem o poder econômico pra consumir qualquer tipo de, seja conteúdo, produto, serviço, mas maior do que a geração Z, né? As pessoas estão fazendo menos filhos. Como é que vocês três hoje pensam em produzir conteúdo, ter ideias para se comunicar com os 50+, que tá o mercado inteiro muito Gen Z, Gen Z, Gen Z. E eu vejo agora algumas pessoas olhando pra 50+, que é um tema mega importante há uns 5, 6 anos atrás. Eu tive uma conversa com o pessoal do Google e até eu sei quem foi que me falou isso e a pessoa que me falou não lembra. Eu te falei isso? Falou. Que bom, que impactou tua vida, mas eu não lembro de ter falado que tinha um consumo, tava crescendo a comunidade 50+, no digital. assistindo os conteúdos através do celular. Antigamente o celular, Nokia, era ligação e jogo de cobrinha. Agora todo mundo já tá consumindo conteúdo e principalmente conteúdos mais curtos, né? Como é que vocês estão criando conexão e não necessariamente conteúdo para os 50+, sendo que a indústria inteira tá olhando pro Gen Z? Posso falar? Pode. Eu faço o seguinte. Primeiro, eu não vivo de conteúdo, isso já ajuda. Depois, eu penso assim, as coisas que eu produzo para a internet, eu penso, cada vídeo, ele tem que funcionar como um artigo, ele tem que ter uma tese original, começo, meio e fim, essa tese tem que representar alguma coisa que ninguém, enfim, que vai trazer algo, a pessoa não pensou nisso antes. Eu acho que só com esse princípio, que é o mesmo que eu aplico aos artigos, na CBN, etc e tal, eu acho que eu garanto, não que eu atinja pessoas que estão numa determinada faixa etária, mas que tem um interesse por assuntos que não são necessariamente os mais populares, justamente porque o princípio é você encontrar alguma coisa que não tem por aí, entende? Então, ou seja, talvez uma maneira de você, e de fato eu dialogo com o público mais velho e bastante gente, então eu acho que uma maneira de você fazer isso é você pensar em trazer aquilo que está no domínio do inesperado, daquilo que as pessoas não conhecem, porque daí, conforme você vai caminhando para essa direção, você vai caminhando para uma direção em que as pessoas que estão buscando o que é esperado, que geralmente é o pessoal mais novo, não está, ou seja, quase que por exclusão, o outro, o desafio disso é você falar, tá bom, mas então Álvaro, como é que você faz para se comunicar com os milhões? Ai, não me comunica. E pronto. Por isso que é fácil. É uma escolha de falar com quem está afim de pensar, assim. De 10 anos para cá, a faixa etária que eu me comunico vem aumentando, vem ficando mais velho, porque a vida me levou a fazer trabalho com lideranças empresariais, trabalhos mais profundos, assim. Um fenômeno interessante é que no meu trabalho de teatro, vem os mais velhos, os 50 a mais, e depois eles voltam trazendo os filhos. Ai, que legal. Então, como eu fiz o espetáculo para a partir de 10 anos, né, limpo, assim, e compreensível, eu estou agora, sem querer, me comunicando com os 50 por aí, e por rebaba deles, eles trazendo os jovens para ver. Massa. É, aqui a gente atinge todo tipo de público, depende do convidado, depende do tema. E a gente tem essa preocupação, né, desde contratar pessoas dessa geração, quanto trazer pessoas que falem com essa geração, né, e isso é sempre um desafio, porque o meu maior medo sempre foi, não de agora. Eu tenho alguns medos, né, tem gente que me acha ridículo por isso, eu tenho medo de virar mendigo, sempre tive esse medo. Não, sério mesmo, sério, sempre tem uma história de algum amigo seu que ganhava muito dinheiro e perdeu tudo. Então, sempre eu tive essa ideia... Você compra uns imóveis, você não tem... Eu sei, mas sempre tive essa ideia de que, porra, eu só não posso virar mendigo. Algum dia, eu não posso perder dinheiro a ponto de perder minha casa, não sei o que, e virar mendigo. Então, isso é louco. Isso que me estimula a sempre estar trabalhando. Irmão, sempre vai ter quatro anos você lá em casa. Obrigado, obrigado. Já me deixa mais tranquilo. E o segundo medo é perder a conexão com a geração mais nova. Porque eu venho... Trabalho desde os 14. E quando eu era mais novo, era muito mais fácil pra mim emular algum trabalho que falasse com as gerações mais velhas do que... Eu convivia com esse pessoal. E agora que eu tô mais velho, é o contrário. Eu tenho que conviver com pessoas mais novas pra emular essa geração mais nova. Então, a minha preocupação hoje é o contrário de quando eu era mais novo, que eu ficava pensando pô, como eu vou falar com essa geração mais velha também, entendeu? Então, agora eu tenho essa preocupação, mas é uma preocupação que pra mim é um estímulo também, é não virar mendigo. Eu vou fazer um comentário em cima disso. Eu acho que tem um ponto que você faz aqui que é diferente. Você dialoga com uma população também pra você entender mais velha, mas porque o programa é muito qualificado. Então, isso... Você merece esse elogio, esse reconhecimento. Obrigado. Porque é mesmo, entendeu? É mesmo. Então, já vi aqui muitas vezes. Eu sei disso, de estar aqui, assim. Você faz uma coisa muito qualificada. Isso importa, entende? Porque não é simples esse papo da pessoa mais velha. O cara que tem doutorado ver podcast não é tão simples. Mas a inteligência vê. É, a gente tem essa medição nos números aqui da gente. Sim. Que seria um podcast mais adulto, né? É, então isso aí é genial.